Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do Sr. Luciano Galvão Coutinho. Sr. Coutinho, o senhor foi arrolado como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar aqui ao defensor do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o senhor como testemunha. Pode passar. Nossas perguntas. Bom dia, doutor Luciano Coutinho. Bom dia. O senhor compôs, eu perguntaria ao senhor, por gentileza, o senhor compôs o Conselho de Administração da Petrobras? Sim. E qual período que o senhor compôs o Conselho? Eu não me recordo exatamente, mas creio que entre 2009 e 2016, ou 2010 e 2016, não lembro exatamente. Correto. E o senhor pode nos informar se as decisões do Conselho eram técnicas baseadas em documentos, pareceres? O Conselho tem atribuições definidas no Estatuto de aprovação de matérias de natureza, digamos, estratégica, os planos quinquenais da empresa, os planos de médio e longo prazo, e de rever anualmente o planejamento estratégico. Também o Conselho tem um papel em aquisições ou desinvestimentos, ou seja, ele tem um papel restrito a um certo conjunto de matérias, e essas matérias sempre foram decididas com base em informações resumidas, informações suficientes, porém resumidas a respeito desses conteúdos. Correto. O Conselho de Administração da Petrobras é formado também por membros indicados pelos acionistas minoritários, preferencialistas e funcionários da companhia? É, o Conselho é formado por membros, dois membros indicados pelo mercado de capitais, um pelos preferencialistas e outro por outros acionistas minoritários, escolhidos em assembleia, e posteriormente a edição de uma lei que facultou a representação de funcionários, havia um representante dos funcionários. Correto. O senhor se recorda se cabia ao Conselho de Administração a aprovação do plano de negócios da Petrobras? Sim, o Conselho examinava a estratégia de negócios da Petrobras em termos agregados, ou seja, não se detalhava projeto a projetos, se discutia uma estruturação de prioridades para as diversas áreas da empresa, mas sem aprofundar projeto a projeto. Correto. O senhor sabe dizer se a Petrobras seguia, estava submetida às normas internacionais, notadamente da Sir Ben Oxley, a SOX? Sim, a Petrobras, por ser uma empresa listada em Nova York, precisa atender, atendia e precisa atender à lei Sarbanes-Oxley. Correto. E essa lei acaba tendo uma repercussão muito grande nos sistemas de controle da companhia, correto? Sim, a lei requer uma série de condições de forma a proteger tanto a empresa quanto proteger o mercado, buscando assegurar a fidelidade das informações, assegurar que existam, por exemplo, uma ouvidoria, auditorias, etc. Correto. Nesta ação penal, são discutidos oito contratos firmados entre a Petrobras e algumas empresas. Contratos relativos ao consórcio COMPAR, firmados com o consórcio COMPAR, da refinaria REPAR, contratos do consórcio da refinaria Abreu e Lima, Reneste, consórcio terraplanagem do COMPERG, consórcio ODEBEI, consórcio ODEBEI, consórcio ODEBEI PLANGAS, consórcio ODEBEI FLER, consórcio ODETEC e consórcio Rio Paraguaçu. O senhor sabe dizer se o conselho de administração da companhia identificou alguma irregularidade nessas contratações? Como eu afirmei antes, o conselho não examinava nem projetos específicos, e muito menos contratos específicos derivados do grande número de projetos de investimento. Então, esses contratos eram do conhecimento, não chegavam ao conselho de administração. Eles eram resolvidos no nível, creio que no nível das diretorias ou da diretoria executiva da empresa. O conselho de administração tinha acesso a relatórios de auditoria, de auditores externos e internos da companhia? Sim. O conselho de administração, por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis, semestrais, trimestrais, mas sendo obrigação de apresentar ao mercado em junho e dezembro, 31 de dezembro, o conselho se reunia e ouvia o auditor independente e se certificava que o auditor independente estava satisfeito com as informações, quais eram as observações, eventuais ressalvas ou problemas que o auditor independente enxergava. Então, existia também, no conselho de administração, um comitê de auditoria. Esse comitê de auditoria acompanhava, um pouco mais de perto, o trabalho dos auditores independentes. Correto. Essa era a forma de funcionamento. E nessas exposições que o senhor disse que ocorria... Com o objetivo fundamentalmente contábil, de auditar e também, como eu entendi a auditoria, de alguma maneira recebia relatos do setor de auditoria da Petrobras e a respeito de não conformidades que tinham, eventualmente, detectadas pela auditoria. Então, havia um sistema de auditoria estabelecido dentro da empresa e que esse sistema reportava ao comitê de auditoria do conselho de administração. Correto. Agora, o senhor disse, na verdade, auditoria contábil, mas também, pelo fato da empresa estar submetido a SOX, havia também auditoria de procedimentos internos, correto? Sim, auditoria com vistas a certificar a fidedignidade dos dados contábeis e certificar também se os procedimentos, as normas, estavam sendo cumpridas em conformidade com as regras. Correto. E nesses relatórios de auditoria, nessas exposições que o senhor disse que ocorreram ao conselho, o senhor se recorda alguma vez de haver referência a esses oito contratos que eu citei aqui? Não me recordo. Correto. Eram essas as perguntas, doutor Luciano. Eu agradeço ao senhor pelos esclarecimentos e devolvo a palavra ao magistrado. Quantos defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Não, excelente. O assente de acusação tem alguma indagação? Sim, excelente. O juiz tem um esclarecimento apenas aqui. O senhor Coutinho, o senhor se recorda de ter participado de uma reunião no Palácio do Planalto? Estariam presentes o senhor Antônio Palocci, a senhora ex-presidente Dilma Rousseff e o senhor Marcelo Bahia Odebrecht? Excelentíssimo, juiz. Eu não me recordo dessa reunião. No período em que o ex-ministro Palocci esteve na Casa Civil, foi um período curto, eu participei de algumas reuniões com o ministro ou com o ministro e ao presidente, mas eu teria que consultar, eu não me recordo de uma reunião com o senhor Marcelo Odebrecht. Teria ocorrido em 2011, com o Marcelo Odebrecht, o senhor Luiz Queimbal Rousseff e o senhor Luiz Queimbal Rousseff e o senhor Luiz Queimbal Rousseff. É. Alô? Só tem certeza, não me interessa de lá pra cá. O tribunal não é esquecido. Estão ouvindo ou não? Não tem que acordar, né? Não, estão ouvindo? Alô? Um, sete, ponto, quatro, três, ponto, dois, zero, zero, ponto, um, cinco, cinco. Alô, nos ouvem? Sim. Pois não. Valeu, doutor. Então, o senhor Luciano Coutinho, o senhor não se recorda de uma reunião em 2011, na qual estavam presentes essas pessoas, incluindo o senhor Marcelo Bahia Odebrecht? Meritíssimo, eu não me recordo dessa reunião. Eu não teria que consultar agendas, etc., para verificar se ela aconteceu, mas eu não me recordo. Tá bom, era aí o esclarecimento do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Luciano Galvão Coutinho, pode interromper a gravação. Ah, vai... Uh... Ah...